No capítulo de hoje de Amor Perfeito você verá, após o Frei Severo revelar a Marcelino que Maree deixará a Irmandade, o menino foge em disparada, e entra no matagal. E o pior acontece, o menino é picado por um escorpião e desmaia de dor. Todos saem à procura do fujão, e a mãe postiça é a primeira a chegar e encontrar Marcelino desacordado, e tenta socorrer, mas em seguida Orlando vê um escorpião morto perto do menino e corre com ele para o hospital. Seguindo seus instintos de mãe, Maree se recusa a sair de perto do menino. Orlando aplica o soro que pode neutralizar o veneno, mas o quadro de Marcelino é grave, como só está piorando, o casal se desespera. As crianças acompanham Celeste ao hospital para ter notícias do estado de Marcelino, mas todos ficam muito preocupados pois o estado do amiguinho é muito grave. Tobias sempre negativo, fala, será que o Marcelino vai morrer? E todas as crianças se desesperam, e a professora tenta acalmar a todos. Gilda fica sensibilizada com a situação de Marcelino, e corre para o hospital, e vendo Orlando fragilizado, se aproveita do estado do médico e o abraça. E o pior acontece, os freis flagram Gilda e Orlando juntos. Enquanto isso, após Antônio pegar um empréstimo com Anselmo, Sônia ajuda o pai a preparar uma surpresa para a parecida. Mas para isso ele tem que viajar para comprar alguns itens que não tem em Águas de São Jacinto, e a mulher desconfia da viagem de Antônio, e fica com a pulga atrás da orelha pensando que o marido está pulando a cerca. E assim termina o capítulo, inscreva-se no canal para receber todos os resumos de amor perfeito.